Estamos de volta com o programa Opinião, hoje conversando com o secretário de Saúde de Pirapora, Simvaldo Pereira. Simvaldo, nós já acompanhamos a sua apresentação aí, embora rápido deu para a gente perceber a evolução que o sistema teve. E agora, em questão de números, o que é que teríamos aí para confirmar? Bom, Eduardo, depois de falar de investimento de mais de 20 e tantas obras realizadas nos últimos sete anos, de mais de 26 convênios de equipamentos, nós temos que falar o que é que isso resultou, o que é que isso está resultando. E resultando em números importantes, Eduardo. Nós temos uma evolução de procedimentos médicos, de atendimento de enfermagem, enfim, uma gama de atendimentos e aqui a gente vai pinçar algumas que mostram, de fato, que Pirapora hoje tem uma oferta de serviço muito grande. Em termos de consultas realizadas lá pelo PSF, nós já temos hoje, em 2010, nós realizamos 51 mil, 52 mil consultas. Esse ano, nós vamos passar praticamente para 60 mil consultas só no PSF. O atendimento de enfermagem também, que aí vem a consulta de enfermagem e outros atendimentos, nós já estamos em 50 mil atendimentos até outubro desse ano. E as visitas domiciliares na atenção primária, nós já realizamos em 2011, 92 mil visitas domiciliares. E exames de patologia foi um dos que nós tivemos um crescimento muito grande, Eduardo. Nós, já nos últimos anos, vem crescendo muito. Nós já fizemos em 2011, 44 mil exames de laboratório. Vamos passar dos 50 mil exames realizados só através do PSF, porque a Fundação, esse ano, já realizou quase 80 mil exames para os pacientes que são internados na Fundação. Procedimentos odontológicos, Eduardo, nós já, os procedimentos coletivos, nós hoje estamos na casa dos 115 mil procedimentos coletivos. E isso porque modificou a forma de contabilizar isso. Já realizamos mais de 250 mil anos. Os individuais estamos na casa dos 50 mil anos. Temos que dizer também das consultas especializadas hoje no nosso município, para você ter uma ideia, Eduardo, somando todas as consultas especializadas, aí vem consulta da PCF, consulta de enfermagem, consulta de saúde da mulher, consulta de CAPS, consulta de, enfim, todas as portas de entrada onde se realiza consultas, temos contabilizados até agora 190 mil consultas esse ano. É um número que é quase quatro vezes a população de Pirapora, como se cada pessoa tivesse consultado quatro vezes nesse município. Desse total, 37 mil consultas são só consultas especializadas. Então, é um número bastante expressivo e não para por aí, Eduardo. Nós temos aqui, na saúde mental, o CAPS, que eu disse, o CAPS infantil, realiza por ano 15 mil atendimentos, entre atendimento de psiquiatra, aconselhamento, distribuição de medicamento, visitas e atendimento às famílias. O CAPS adulto, para você ter uma ideia, é que hoje nós temos 4 mil usuários, entre usuários de álcool, droga, o doente mental, nós temos 18 mil atendimentos contabilizados esse ano. Esse ano? Em 2011. Em 2010, também esses números são muito semelhantes. O tratamento fora do domicílio, que é aquilo que a gente não consegue realizar em nosso município, já passamos da casa dos 8 mil atendimentos realizados fora do nosso município, esse número já foi bem maior, ele está reduzindo a cada ano. Nós temos aqui, na área de doenças sexualmente transmissíveis, nós já distribuímos esse ano 154 mil preservativos, né? Então, o programa de AIDS aí está muito bem conduzido, e através dele, que nós trouxemos para a Priapora, o centro de promoção, que vai ser a referência em todo o norte de Minas, também como Montes Clássicos, para o tratamento da AIDS. O controle da dengue, nós fizemos hoje aqui, o número de domicílios com tratamento focal, 97 mil domicílios foram visitados, quer dizer, várias vezes os domicílios foram visitados durante o ano. Doses aplicadas de vacina, também um número muito alto, nós tivemos em 2010 31 mil vacinas, em 2011, 40 mil e 542 doses de vacinas aplicadas. Então, isso mostra também o quanto que estamos trabalhando na prevenção à saúde, e melhorando a expectativa de vida e reduzindo a mortalidade infantil. Então, isso é um número expressivo. Na vigilância ambiental, o programa de controle da dengue, da leishmaniose, da chagas, da vigiágua, que é a vigilância da água, nós já tivemos 93 mil e 280 atendimentos. A farmácia popular, ela atendeu 15 mil e 800 receitas durante esse ano. E, além disso, as outras farmácias do município também distribuem medicamentos a preço quase que zero para os nossos pacientes de hipertensão e diabéticos. A vigilância sanitária, com o trabalho aqui diversificado de acompanhamento, de supervisão, de liberação de alvará, com 4.288 procedimentos, ações de saúde, visitas realizadas, inspeções, liberação de alvarás. E aí entra a fundação também, com um número expressivo de atendimentos, crescente a cada ano. Nós tivemos aqui um número de internações que, em 2008, já era de 3.400. Em 2011, já temos 4.807 internações. Atendimento ambulatorial de emergência, está dentro daquele número de consultas que eu disse para você. Nós, só no pronto atendimento do hospital, foram realizadas 35.650 consultas durante 2011. E aí vem raio-x, um número bastante expressivo, passou de 40, praticamente 50 mil raio-x foram feitos na fundação durante esse ano de 2011. E tomografia é um número expressivo, chegamos a 700 tomografia, colonoscopia, endoscopia. E aqui é o número expressivo da fundação também, que é a questão do laboratório, já com 78 mil exames de laboratório realizados em 2011. Então, são números que, de fato, mostram o quanto que esse município está ofertando serviço, está viabilizando o acesso de saúde a todas as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam do ato. E da micro região, não somente de Pirapora. Sim, Pirapora hoje... De outras cidades, até mesmo de outros estados, né? Sem dúvida. Semana passada recebemos um paciente vindo da Bahia, perto de Salvador. O paciente veio para tratar em Pirapora e já recebeu alta, né? Quer dizer, o que nós temos que pensar, Eduardo, é que Pirapora não cresceu só para Pirapora. Cresceu também para a nossa região, para a nossa macro região de saúde, né? E eu até disse outro dia, num programa de rádio, que se não fosse Pirapora hoje, com essa fundação, talvez o caos da saúde estaria instalado no norte de Minas. Porque é o hospital que mais recebe paciente e que menos encaminha paciente de Pirapora para outros municípios. Então, essa é uma conquista. Mas uma conquista maior que a gente tem também foi a evolução do programa de saúde da família. A atenção primária de Pirapora hoje é reconhecida. É um trabalho pioneiro em determinadas áreas, na área de classificação de risco. A gente hoje dá conferências disso em todo o estado, né? E é um programa de uma cobertura muito boa e é através dele que a gente organiza os outros processos, né? Se nós temos uma população hoje que tem uma expectativa de vida maior e que morre menos criança, é um trabalho muito forte em cima da atenção primária, um trabalho de acompanhamento, um trabalho, enfim, um trabalho que, de fato, cuida das pessoas. Eu acho que é esse o termo correto. A saúde cuida bem das pessoas. Secretário, nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez e parabenizá-lo de novo. Nunca será pouco lhe dar os parabéns, né? Pelo trabalho que você e sua equipe vêm desenvolvendo no sistema de saúde em Pirapora. Muito obrigado pela sua visita, pelas suas explicações, né? E, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo grande avanço da medicina, da saúde aqui em Pirapora. Eu que agradeço e voltarei outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, nós conversamos com o secretário Simbaldo Pereira, da Saúde de Pirapora. Estaremos novamente com vocês amanhã. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. 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 Tchau.